Um mutirão concluiu hoje 63 cirurgias de quadril de joelho em Rio Branco, no Acre. A ação do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, Jamil Haddad, leva profissionais especializados e realiza cirurgias pelo Sistema Único de Saúde, onde há pouca oferta de serviços nessas áreas. Quadril e joelho são algumas das especialidades com mais pacientes em espera por cirurgias. Em junho e julho, os mutirões ocorrem em Rondônia. A ação é feita em parceria com as Secretarias Estadual e Municipal de Saúde.